Bom pessoal, então vamos dar continuidade aqui a nossa aula 10, a aula em que a gente está abordando aqui os equipamentos de medição digital. Bom, então na segunda parte a gente vai ver qual que é o princípio de funcionamento do conversor analógico digital e como que se dá a integração do conversor analógico digital no instrumento de medição digital. Bom, então a gente viu que um dos primeiros passos que o conversor analógico digital desempenha no sistema seria fazer essa tradução da variável analógica para a variável digital. Então um dos primeiros passos para fazer essa tradução é justamente realizar a amostragem. Então a gente viu que o sinal analógico ele é definido em termos de amplitude para qualquer instante de tempo, certo? Já o sinal digital a gente tem um tempo característico que a gente chama de tempo de amostragem em que a gente amostra esse valor do sinal analógico. Então de tempos em tempos a gente coleta a informação, a gente mede a amplitude desse sinal digital que é o que vai gerar aí o nosso sinal amostrado. Então esse processo de amostragem ele pode ser dado de quatro formas distintas. Então o primeiro tipo de amostragem que a gente tem é essa amostragem por trem de impulsos que era definida mais matematicamente que a gente vai ver que na prática isso é impossível. Então essa amostragem seria a amostragem ideal, né? Que no intervalo de tempo em que eu quero amostrar esse sinal eu coleto a amplitude dele. Então a gente fala que é um trem de impulsos porque ele gera essa sequência aqui de setas que são proporcionais à amplitude do sinal amostrado. Então futuramente vocês vão ver que esse processo ele vai ser impossível de ser aplicado na prática porque a gente deveria ter um requerimento de filtragem muito sofisticado e também impossível de ser aplicado na prática para realizar essa amostragem. O segundo tipo, que é um dos mais utilizados, seria a amostragem com trem de impulsos. Então eu amostro o meu sinal em um determinado intervalo de tempo e eu mantenho esse valor amostrado. Então o que eu faço é manter essa amostragem em intervalo infinitesimal de tempo e depois disso eu só vou realizar a amostragem depois de um intervalo de tempo, por exemplo, TS que está indicado aí na figura. Então eu retenho essa amostragem durante um intervalo de tempo, ok? E depois, após passar o período aí de amostragem, eu realizo de novo essa amostragem por trem de impulsos. O terceiro tipo seria a amostragem com retenção de ordem zero. Então o que eu faço é amostrar o valor no intervalo de tempo e reter esse valor. Então aqui, por exemplo, eu amostro nesse intervalo de tempo uma determinada amplitude e em todo esse restante de tempo eu mantenho esse valor no meu sinal amostrado. Então o nosso sinal amostrado por retenção de ordem zero, que seria o mais utilizado, a gente vai ter essa forma aqui em escada do sinal amostrado, certo? E o último tipo que seria o track and hold, a gente tem meio que uma mistura entre amostragem com trem de impulsos e retenção de ordem zero, que em determinado intervalo de tempo a gente utiliza a amostragem com trem de impulsos, então a gente vai amostrando em todo instante de tempo o valor do sinal e depois a gente retém também em outro intervalo de tempo. Então percebam que esse sinal amostrado pelo tipo track and hold, ele se assemelha mais ao sinal original do que os outros dois tipos de amostragem, certo? Bom pessoal, em relação à integração do conversão analógico digital no instrumento digital, então a gente tem algumas etapas e alguns segmentos no interior desse instrumento para que a gente consiga fazer o condicionamento do sinal para que o conversão analógico digital consiga medir e fazer a tradução desse sinal analógico. Então o primeiro passo seria a utilização do atenuador, então o intuito dele vai ser adequar o nível desse sinal elétrico, do sinal analógico, para possibilitar que ele seja medido pelo conversor analógico digital. Então geralmente a gente vai trabalhar com variável de tensão, corrente ou resistência. O segundo passo é fazer o processo de condicionamento de sinal, então ele vai converter essas variáveis de tensão e corrente alternada em tensão contínua. Então nesse passo, as grandezas que são de caráter alternada ou que não são do tipo de tensão contínua, elas serão convertidas para a faixa de tensão que o conversor analógico digital opera. Bom, a terceira etapa então seria a conversão analógico digital, a gente utiliza o conversor AD, e a última etapa seria apresentar isso para o usuário, que seria a partir da utilização de um display. Bom, então aqui comparando os instrumentos analógicos em relação aos digitais, então a gente viu que os instrumentos analógicos, como por exemplo o galvanômetro, eles com pequena intensidade de corrente já produziam essa deflexão máxima no instrumento. Então por mais que a gente tentasse inserir resistores do tipo shunt ou de derivação no nosso instrumento, a gente não conseguia operar com faixa de operação muito grande nesse instrumento. Então essa é uma das desvantagens do instrumento analógico. Já o instrumento digital, por sua vez, ele permite trabalhar com a faixa maior de operação. Então por que ele permite trabalhar com essa faixa maior de operação? Porque ele utiliza os chamados amplificadores eletrônicos, que vocês vão ver lá na disciplina de eletrônica 1. Então esses amplificadores, eles têm como característica, têm uma impedância muito alta de entrada. Então se eu tenho uma impedância muito alta de entrada, eu consigo trabalhar com o maior nível de tensão, porque a corrente vai ser baixa e também eu vou ter uma maior sensibilidade nessas medidas, em função dessa alta impedância. Certo? Além disso, os instrumentos digitais, eles também permitem a medição de outras variáveis elétricas, como por exemplo, capacitância, indutância, temperatura, resistência, entre outros. Bom, um instrumento muito utilizado na área de engenharia elétrica para realizar diferentes tipos de medição de caráter elétrico, como corrente, tensão, até também grandezas físicas, como resistência, capacitância, indutância, é o equipamento chamado multímetro. Então o multímetro, ele tem diferentes faixas aqui de medição, a depender da grandeza que a gente vai medir, seja de tensão, corrente, resistência. Então a partir desse selector, a gente seleciona a unidade que a gente vai medir, assim como também o alcance máximo que a gente espera medir no instrumento. Então é muito importante respeitar o valor máximo que a gente está selecionando no multímetro. Ele tem um display LCD que apresenta a medição para o usuário, assim como também os terminais de medição de tensão e corrente. Então só lembrando, geralmente de corrente a gente tem dois terminais, um para a alta corrente, no máximo aqui de 20A, e outro para a corrente de baixa intensidade, que seria na faixa de 1.000A. Bom pessoal, então o primeiro instrumento que a gente vai ver digital vai ser o voltímetro digital. Basicamente a construção dele está apresentada nessa figura, em que a gente tem uma faixa de operação desse voltímetro, que vai de 200 milivolt até 750 volt. Então a chave seletora do instrumento vai selecionar o alcance que a gente espera com a nossa medição. Então percebam a primeira característica, que a impedância de entrada desse voltímetro é composta pelo somatório de todas essas resistências. Então independente da posição que eu selecionar a minha chave, eu vou ter que essa impedância total vai ser igual para todo mundo. Então a gente vai ter uma impedância aqui de 10 mega ohms de entrada. Isso é uma impedância muito alta. Então percebam que o nosso conversor analógico digital vai trabalhar aqui na faixa de 0 a 200 milivolt. Então eu tenho que adicionar esse sinal para que ele opere nessa faixa. Então esse sinal de entrada tem que estar entre 0 a 200 milivolt para que o conversor analógico digital consiga traduzir isso para uma variável digital que seria binária. Então para cada faixa dessa de tensão a gente vai respeitar esse limite máximo. Então percebam que para cada faixa de tensão dessa, se vocês aplicarem um divisor de tensão, o valor máximo que a gente vai aplicar no conversor analógico digital vai ser de 200 milivolt. Então depois vai ficar aí para casa para vocês fazerem esse teste. Aplicar um divisor de tensão em cada faixa de escala dessa e verificar que o sinal que vai entrar entrando aqui no conversor analógico digital ele está aqui situado no valor máximo de 200 milivolt. Então o princípio dele é a utilização de um divisor de tensão. Se ele for um sinal contínuo a gente aplica diretamente no filtro passa-baixo. Para que serve esse filtro passa-baixo? Ele serve para eliminar aí as componentes de ruído do nosso sinal. Então os componentes de ruído são componentes com frequências muito altas. Então geralmente ele permite só frequências baixas passar a partir dessa filtragem. E depois a gente aplica esse sinal no conversor analógico digital. Se ele for um sinal alternado a gente vai ter o processo de retificação. Então ele vai transformar isso no sinal com uma única polaridade, positivo ou negativo, passar pelo filtro e depois enviar para o conversor analógico digital. Se o nosso sinal ele for negativo, a gente vai utilizar essa referência de 100 milivolt. Então a partir dessa referência, todo o valor que der abaixo de 100 milivolt ele vai interpretar como negativo. E entre 100 milivolt e 200 milivolt ele vai interpretar como positivo. Então é basicamente essa forma que o rotímetro digital ele funciona. De forma análoga a gente tem também o amperímetro digital. Então eu não coloquei aqui, mas eu vou pedir para vocês pesquisarem e entender o princípio de funcionamento desse instrumento de medição. Então a ideia é a mesma, vocês vão verificar que a gente tem também o filtro passa-baixa, o referencial é de 100 milivolt e o princípio da faixa de operação também tem que respeitar a faixa de 0 a 200 milivolt do conversor analógico digital. Aqui pessoal a gente tem também o exemplo do amímetro digital. Então nesse caso a gente viu que todo o amímetro é preciso de uma fonte de tensão. Então essa fonte de tensão ela alimenta o circuito que fecha aqui com a resistência que a gente quer medir nos terminais do amímetro. Então a gente conecta a resistência nesses terminais e a partir disso como ele tem uma fonte de tensão interna isso gera aqui uma circulação de corrente no circuito. Então aqui também vai ficar um exercício para vocês. Vocês vão verificar que para a caixa cada faixa dessa aqui de resistência que ele consegue no ID o sinal aqui que vai ser mandado para o conversor analógico digital ele vai ser ele vai respeitar aqui a faixa de 200 milivolt. No caso o nosso valor aqui de referência ele vai ser o valor da própria fonte de tensão. Então dependendo da faixa de operação do conversor analógico digital eu consigo aqui projetar o valor dessa fonte de tensão. A gente utiliza um resistor aqui dependente de tensão que ele tem a característica de justamente aumentar a resistência dele quando a gente aumenta a temperatura. Então nessa situação se a gente operar com a corrente aqui muito alta a temperatura vai elevar e a resistência ela vai elevar também o que vai produzir uma diminuição da corrente que está circulando no circuito e consequentemente evitar danos ao equipamento. Pessoal em relação então a essa conversão vamos analisar aqui um exemplo de um conversor de 3 bits. Então nesse caso a gente tem um conversor de 3 bits do tipo analógico digital e ele pergunta qual que seria a resolução desse conversor para o sinal de entrada de 7 volts. Então imaginemos quais são os estados possíveis para esse conversor de 3 bits. Então a gente tem 3 posições aqui, 3 algarismos correspondentes em que eles podem variar de 0 a 1. Então a gente tem desde o número binário 0, 0, 0 até o 1, 1, 1. Então aqui a gente tem todas as combinações possíveis que nesse caso seriam 8 combinações. Então como que o conversor na lógica digital ele vai traduzir esse sinal de 0 a 7 volts em termos de número binário. Então nessa situação o que a gente faz é realizar a divisão dessa escala. Então geralmente essa divisão ela pode ser feita de forma linear ou não linear. Então nesse caso aqui a gente está com a divisão não linear. Porque percebam que o primeiro e o último nível ele tem uma faixa aqui de 0, aproximadamente 0.5 volts. Enquanto os demais tem uma faixa aqui de 1 volt entre um nível e outro. Então isso aí vai depender muito da forma como que a pessoa programou aquele sistema. Ele vai traduzir o sinal analógico para o sinal digital, certo? Então nesse caso a resolução para esse conversor seria uma resolução aqui de 1 volt. Já que a gente está trabalhando com sinal de entrada de 7 volts e a gente tem 3 bits aqui alocados. Como que ficaria então a representação em gráfico desse conversor? Então a gente teria diferentes níveis aqui de tensão do sinal analógico. Ele vai de 0 até 7 volts. Então a partir desse intervalo aqui de tensão do meu sinal analógico. Eu associo isso com uma posição aqui no sistema nosso binário. Então de 0 até 0.5 aproximadamente associo isso com 0, 0, 0 de forma análoga para os outros. Então por isso que a gente tem essa forma aqui em escada do sinal digital. Percebam também que o nosso erro aqui de linearidade também é representado com a metade da resolução. Conforme a gente viu ali na parte 1 dessa aula. Bom, então como vocês podem perceber nessa última figura, o sinal representado no sistema binário tem um erro associado em relação ao sinal analógico digital. Então como que a gente consegue associar esse erro com a representação do sinal pelo conversor analógico e digital. Então para isso a gente recorre ao denominado teorema de Shannon-Nyckst ou teorema da Mostralhe. Então esse é um teorema muito importante para a gente fazer a análise de um sinal convertido para o universo digital. Então essa frequência de amostragem dada pelo teorema de Neist, ele estabelece que a frequência de amostragem do sinal analógico deve ser maior que duas vezes a maior frequência do espectro do sinal. Então por exemplo, se eu estou amostrando uma senoide de 60 Hz, eu tenho que amostrar esse sinal em uma frequência maior que duas vezes 60, seria 120, para garantir que eu não vou perder informações do meu sinal original. Então aqui a gente tem um exemplo do efeito da frequência de amostragem na reconstrução do sinal. Então o nosso sinal analógico seria essa senoide, que a gente está querendo amostrar ela. Então percebam que nesse primeiro caso eu amostrei aqui com intervalo de 0,1 milissegundos. Então pessoal, só um comentário aqui, se eu tenho tempo de amostragem, a frequência de amostragem seria 1 sobre esse tempo. Então tem que lembrar dessa relação inversamente proporcional, f é igual a 1 sobre t. Então imaginemos agora que a gente vai aumentando esse período de amostragem. Então se eu aumento o período de amostragem, o que eu estou fazendo com a frequência é diminuir a relação inversamente proporcional. Então eu estou subamostrando o meu sinal. Então percebam que à medida que eu vou diminuindo essa frequência de amostragem, ou que eu vou aumentando o tempo de amostragem, o meu sinal amostrado, ele fica aqui diferente do meu sinal original, que seria aquela senoide representada na primeira figura. Então esse seria o fenômeno da subamostragem. O meu sinal amostrado, ele não se assemelha, ele perde as características do sinal original. Ok? Pessoal, então para a gente finalizar essa aula, vamos ver aqui alguns componentes dos instrumentos digitais e suas características. Então a gente viu que o display vai ser responsável por apresentar a grandeza medida ao usuário. Então basicamente para instrumentos digitais a gente tem dois tipos de display, que é o LED e o LCD. Então o LED é formado por semicondutores capazes de emitir luz. Então a partir dessa propriedade ele consegue apresentar os valores medidos no display. Então o LED tem como principal vantagem essa capacidade de emitir luz. Então a gente não precisa de uma luz externa para indicar a medida. Já o LCD ele vai ser formado por materiais polarizadores. Então esses materiais polarizadores, quando percorridos por uma corrente elétrica, a gente vai ter esse alinhamento dessas moléculas. Então uma vez que essas moléculas estão alinhadas, elas impedem a passagem da luz. Ok? Então nesse caso ele tem um aspecto meio que escuro no display. Então se eu tiver um ambiente, por exemplo, escuro, sem iluminação, eu vou ter que iluminar esse display para poder ver qual que é a indicação desse display LCD. Então aqui a gente tem algumas vantagens e desvantagens desses dois tipos de display. O LED então, ele tem essa vantagem de poder ser visualizado em qualquer ângulo. Além também de proporcionar a leitura mais fácil à distância, uma vez que ele emite luz. E ele também tende a ser mais durável que o LCD. Como desvantagem, ele vai consumir mais energia. Além também de fazer uma difícil leitura se a gente estiver sob a luz do sol. O LCD, ele tem como vantagem uma melhor leitura em ambientes estéreos, né? Mesmo com a incidência da luz solar, que seria a desvantagem do LED. E ele vai ter um consumo de energia muito baixo em relação ao LED. Já se a gente trabalhar com ambientes com pouca iluminação, então ele tem uma desvantagem que a gente não consegue identificar a medida, né? A gente tem que ter uma iluminação de fundo ali no sistema. E esse tempo de resposta também do LCD, ele vai decrescer em baixas temperaturas. A resolução também do display, ela me diz qual que seria a precisão que aquele instrumento consegue medir, né? Geralmente ele é especificado em termos de número de dígitos em que ele consegue ler. Então, um display, por exemplo, de 3 mais meio dígitos, ele consegue ler 3 dígitos de 0 a 9 e 1 que vai estar situado entre 0 e 1, ok? Então, no caso que a gente tem que para o calibre de 2 volts e um display de 3 mais meio dígito, a gente tem que o maior valor que ele vai conseguir ler seria o valor de 1,99. Porque a gente tem 3 algarismos que conseguem variar de 0 até 9 e 1 aqui que seria esse último que varia de 0 até 1, ok? De forma anábil, se for 20 volts, a gente vai ter uma medida aqui de 19,99. A exatidão, então, ele vai nos dar qual que seria o maior erro possível na condição de medição desse instrumento. Então, por exemplo, um instrumento digital com 1% de exatidão, considerando que ele apresenta uma medida de 100 unidades em seu display, então o valor estaria situado para 1% entre 99 e 101 unidades. A gente também consegue expressar essa faixa de exatidão em termos da porcentagem e da variação em número de bits. Então, imaginemos que a gente tem um display com um dispositivo com exatidão de 1% mais 2 dígitos e ele indica uma medida de 220 volts. Então, nesse caso, o valor dele pode variar para menos e para mais, ok? Então, no primeiro caso, seria uma variação de 1%, então ele pode variar aqui 2,2 volts para mais ou para menos, ok? Além disso, ele também consegue, ele pode variar dois dígitos para mais e para menos. Então, no primeiro caso, a gente tem 220 mais 2,2 que vai dar 222,20, ok? E mais dois dígitos que vai dar o 22, de forma análoga aqui para o 217,78. Um tipo característico de instrumento digital é o denominado 2RMS. Então, esse instrumento, ele tem a vantagem de poder medir qualquer forma, qualquer tipo de onda de sinal analógico. Então, os instrumentos convencionais que não vêm de identificação de 2RMS, eles são capazes de medir apenas sinais com forma de onda senoidal ou contínua. Então, se a gente quiser medir, por exemplo, um sinal em que a gente tem uma forma triangular, retangular ou qualquer outro tipo, a gente tem que utilizar o instrumento de 2RMS. Então, nessa situação, se a gente não utilizar esse instrumento, a gente pode ter um erro de medição em DT mais que 40%. Então, perceba que apesar dessa vantagem também do dispositivo 2RMS, ele também tem um maior custo de aquisição, ok? Ele tem um instrumento aí com um valor de mercado maior em relação aos demais. Então, pessoal, para finalizar essa aula, em relação a todos os comentários que a gente realizou aqui dos instrumentos digitais e analógicos, a gente pode, então, citar algumas vantagens desses instrumentos e o que faz eles serem tão aplicados hoje na nossa realidade. Então, esses instrumentos digitais, eles têm facilidade de leitura com menor possibilidade de erro do operador, porque a gente não tem interpretação do operador na medida. Ele tem também uma maior resolução e uma maior exatidão em relação aos analógicos. Ele também consegue indicar a polaridade do sinal, se é positivo ou negativo, além também de ser capaz de agregar novas funções, assim como também comunicação com dispositivos externos, como o computador. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa aula 10. No PVA.net tem a lista 7, que ela é correspondente aos equipamentos de medição digital. Então, até a próxima aula.